A voz e o brilho desse temporal A mãe pro filho desse mar e sal Ser essencial Ser fundamental saber Roda o ciclo desse carrossel Da espada o corte da abelha o mel O azul do céu que virá amanhã Tudo forma função, espécie, natureza, fundamento Dessa polia, serventia, dar alegria na canção Tudo forma expressão, vontade, criatividade, sentimento Dessa falar a poesia Do meu navio velho de mão Ter em Deus a razão A voz e o brilho desse temporal A mãe pro filho desse mar e sal Ser essencial Ser fundamental Ser fundamental saber Roda o ciclo desse carrossel Da espada o corte da abelha o mel O azul do céu que virá amanhã Tudo forma função, espécie, natureza, fundamento Dessa polia serventia Dessa polia serventia, dar alegria na canção Tudo forma expressão, vontade, criatividade, sentimento Do seu amor E se o vento parar E se o vento parar E a semente morre Nova vida soprará E sopra o vento intenso Que semeia vida E essa vida ficará E se o vento parar E a semente morre E se o vento parar Então a vida soprará Só no vento intenso que semeia a vida E essa vida ficará Tudo forma função, espécie, natureza, fundamento Dessa polia, serventia, da alegria na canção Tudo forma expressão, vontade, criatividade, sentimento Desse falar a poesia do meu navio, velho timão Ter em Deus a razão Isso o vento para Tchau 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 Tchau